Gente, eu queria dividir com vocês uma curiosidade. Um país fechado para turismo, relativamente pequeno, uma cidade que não é uma cidade muito populosa. Por que academias tão grandes? Por exemplo, se você parar para ver, por exemplo, a academia que vocês treinavam, era uma academia de quantos metros quadrados? A menor? A menor. Não faço ideia, era muito maior que aqui, a menor. Aqui tem 2.200 metros, dá para falar 4.000 metros? Dá. Aqui embaixo são 3 andares. Então vamos dizer 4 andares só de máquina. Tem 4 e 5 andares. Andar da piscina, andar das massagens. Então 5.000 metros quadrados. Você pega 2.000 metros cada pavimento. Então vamos dizer aí, vai, 6.000 metros quadrados. Detalhe, só homem. Só homem. Só menor. Só homem, ou seja, não pode entrar mulher, então você já divide público. E eu via lá cheia, academia cheia, lotada. Todo horário. Todo horário. E o respeito que os caras tem lá pelo atleta é algo absurdo. Parecia que ninguém estava nas máquinas que a gente ia usar. Todas as máquinas estavam livres. Eu ia tipo, estou treinando peito, ia para uma máquina, não tinha ninguém. Parecia que eles notaram, ou ele vai na máquina, vamos cair fora. Você está mentindo. Não, é literalmente isso. Nenhuma máquina pediu, tipo, quantas séries você tem? E a academia cheia. Cheia, cheia, cheia. Mas parece que a máquina que a gente ia usar, não tinha ninguém. Nunca. Tinha ninguém. O tamanho e o respeito que eles têm com a atleta, admiração. E aqueles caras que trabalham na sala de musculação, que tiram os pesos, colocam os pesos. É, tem uns caras que é só para tirar peso, colocar peso. Aí ele vem. É, eles te tragam água, te trazem, tipo, gelo, se está machucado. Ele se resolve o seu problema. Aconteceu isso antigo alguma vez de um cara vir te ajudar, Kaique? Sim, eu estava treinando uma sexta-feira, eu estava treinando peito. Sozinho. Aí na hora, sozinho. Aí na hora que eu ia pegar um peso, eu ia, não, não, não. Já colocava o peso, perguntava se eu queria colocar de 25 ou de 45 libras. Aí eu, cara, que na hora eu ficava assim, mó tranquilo. É muito diferente. Mas não pode vacilar com água, né? O que aconteceu com a gente? Você deixa a garrafinha, o copo de água ali. Ah, tipo, água. Ele vê, ele tira. É, tipo, se tu beber outra água e a garrafinha plástica, some do nada. Porque aí ele tira para colocar no lixo. Eles entendem que você esqueceu lá, descarte. É. Você tem que manter limpinho. Cadê minha água, né? Agora qualquer outra coisa que você esquecer. Você deixou um celular ali, por exemplo. No meio da academia, algum aparelho. Você vai voltar no dia seguinte, ou ele vai estar na recepção ou vai estar no achado de perdido. Isso. Não tem erro. Não. No primeiro dia, o Júlio esqueceu uma bolsa dentro do aeroporto. A gente voltou lá umas três, quatro horas depois. Esqueceu uma bolsa? É. E estava no mesmo lugar no chão. No mesmo lugar, velho. No aeroporto. Ninguém toca em nada. Ninguém toca em nada de ninguém. É verdade. Até que no primeiro dia eu estou indo levar para a minha bolsa. Ele, não, não, pode deixar ali. Ninguém vai tocar. E eu estou acostumado a levar a minha bolsa. E vou para a máquina, para a outra. Ele, não, não, pode deixar ali enquanto ninguém vai tocar. Ou seja, o nível de segurança do país é absurdo. Não é nem segurança. Eu diria que é da sociedade mesmo. Cultura, né? Cultura deles, ó. Cultura.